Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite. Como vocês sabem, a Epic Games está trabalhando demais no jogo, sempre trazendo conteúdos novos como itens novos, armas novas, trouxe granadas novas e trabalhando muito em cosméticos, em skins. E eu estou curtindo muito o trabalho deles, que eles estão dando muita atenção para o jogo. E galera, acabou vazando aqui, amanhã, para quem não sabe, amanhã vai ter uma atualização no Fortnite. E vai ser liberado a terceira semana de desafios, e nessa atualização amanhã vai ser implementada uma nova arma. Então acabou de vazar aqui para a gente a nova arma que chega amanhã no Fortnite. Eu estou colocando na tela para vocês a imagem completa da arma. Você pode ver ali, New Updates, e aparece ali a nova arma, Burst Assault Rifle. Rifle de assalto, Burst é tipo explosão, explosão de dano, alguma coisa assim. Então essa arma vai vir em dois tipos, pelo que parece, vai vir em dois tipos de variantes. Vai ser épica e lendária, então vai vir em roxinha ou amarela. Lembrando que amanhã, quando chegar o patch, a gente tenta entrar no jogo, tenta pegar essa arma, testar ela no game e trazer para vocês vídeos completos. Esse patch chega amanhã, 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Então fiquem ligados que amanhã, durante a tarde e tal, a gente pode aparecer com alguns vídeos aí para vocês sobre a nova atualização do Fortnite, se teve algum tipo de novidade diferente além dessa arma. Pelo que parece ali, o Avengers, o modo de jogo do Thanos vai continuar, pelo que parece. Então se entrar alguma novidade a mais, além da arma, a gente traz aqui para vocês, ok? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa, então fui!